O vídeo é ficcional e baseado nas pesquisas científicas de Ian Stevenson e acontecimentos de sua vida. Bom, meu nome é Ian Stevenson, sou psiquiatra e professor da Universidade da Virgínia. Sou um pesquisador e por um bom tempo fiz pesquisas relacionadas à psiquiatria convencional mesmo. Mas no período da minha contratação na Universidade da Virgínia, pude voltar ao interesse bem antigo, o estudo da paranormalidade. A palavra paranormalidade significa comunicação sem os processos sensórios atualmente reconhecidos. Também pode se referir a movimentos físicos, sem os processos físicos reconhecidos. Então não é como filmes de terror tão comumente apresentados, ou uma simples história para assustar. É algo que faz parte da nossa sociedade ao longo da história. Mas que o estudo sério acerca dos fenômenos começou apenas por volta do século XIX, quando a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, SPR, foi fundada em Londres. Ian sempre teve muita curiosidade pela paranormalidade. Começou as suas pesquisas com resenhas de alguns livros com fenômenos incomuns e pesquisava sobre a percepção extrasensorial. A área de pesquisa que eu mais desenvolvi foi sobre as evidências da reencarnação. Dediquei muito tempo da minha vida. Viajei pelo mundo, estudei e cataloguei casos que evidenciassem a volta do espírito à terra no novo corpo. Para escrever os meus livros, por exemplo, os 20 casos sugestivos da reencarnação, tive a oportunidade de ir a diversos países e obter relatos intrigantes. Estive na Índia e lá obtive sete casos de recordações. Lembro-me muito bem da visita à Sucla, que vivia na aldeia de Kampa, bengala ocidental. Quando eu tinha um ano e meio, eu mal sabia falar, mas muitas vezes meus pais me pegavam acalentando um pedaço de madeira ou um travesseiro que eu chamava de minu, e eu dizia que era minha filha. Quando fui ficando mais velha, eu fui me lembrando da história de uma vida que não era essa e falando com minha família sobre os detalhes. Eu lembrava claramente da minha outra família. Eu sabia que parte dela morava em Raftala, Batipará. Meus pais não os conheciam, mas eu sim. Eu tinha uma vontade muito grande de ir para Batipará, e eu sabia exatamente como chegar na casa de meu sogro das minhas lembranças. Meus pais ouviram alguns rumores que evidenciaram que a minha história poderia ter acontecido e decidiram me levar para lá. Aos cinco anos, visitamos o local onde eu lembrava ser a casa do meu sogro. Reconheci pelo nome diversas pessoas e objetos. Depois da visita, recebi vários familiares da minha personalidade anterior, até minha filha Minu. Me emocionou muito a sua visita. Obtive muitos casos intrigantes como este, em outros lugares. Visitei o Brasil, o Líbano, Ceilão e Alasca. Foram experiências únicas e dados muito importantes para o meu livro. Nós temos um grande respeito pela pessoa de Stevenson, que levou a pesquisa acerca dos casos de recordações de vidas diferentes, mesmo com a descrença de alguns pesquisadores. Exatamente. Temos o legado de nosso amigo e iremos conduzir essas pesquisas adiante, atingindo o objetivo de cada vez mais obter evidências concretas da reencarnação. Então, eu vejo a importância da comunidade científica se voltar a partir de pesquisa. Para nós, espíritas, a reencarnação, que é a segunda palavra do alfabeto divino, conforme ensina o Espírito Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma realidade que não deixa margem a qualquer dúvida. Allan Kardec relata na Revista Espírita um caso de recordação de outra existência como os que Ian estudou. Eu acredito que chegará um momento de evidências científicas concretas acerca da reencarnação e tantos outros assuntos voltados ao Espírito. É agora minhas viagens físicas terminaram, pelo menos nessa vida. Ian desencarnou no dia 8 de fevereiro de 2007, no estado norte-americano da Virgínia, aos 88 anos de idade, deixando o inestimável legado de pesquisa sobre a reencarnação. Música 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 Música